Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me deixe em paz Não me deixe em paz Não me deixe em paz Eu queria se dar Outro Pulação com o nada Chegou a hora, chegou o momento Agora é a sua vez Vamos O que é a sua vez 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 A minha vida de você é um carinho A minha vida de você é o meu É o único contato Lembrança que ficou A minha vida de você é um carinho Nada de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo E um dia eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Que em dias Quase caímos Mas olha nós Nós dois somos uma dor Sorrindo E também estou Se tudo Seja como antes Nossas mãos Nesse volante Em direção A lua Em direção A lua Quero que tudo Seja como antes Passa a lua Em direção A lua Em direção A lua A lua Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não posso te obrigar Vou te amar Eu sempre vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu sempre vou te amar Eu vou te amar Tudo que eu preciso Eu vou te amar Eu vou te amar Que bobagem Vem Você vai me ver Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Me deixar seu coração Eu sempre vou te amar A CIDADE NO BRASIL 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 é é o 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